Olha só, funcionária nova. Eu tinha te visto por aqui antes. Eu tava de férias, por isso que você não deve ter me visto por aí. Não dá aqui, tá? Obrigado. Adoro uma água gelada. Olha só, apesar de você ser de casa, já vou te orientando que quem tá mandando um pedaço aqui sou eu. Então, já fica ciente. Eu não sabia que tinha um novo dono. Qual que é o seu nome? Ah, doutor Victor Lobo. Olha só, a partir de agora eu vou te chamar pra me levar água, tá? É nesse modelo que eu gosto. Gente, que menino folgado. Marcelo, licença. Eu queria te fazer uma pergunta. Quem é aquele moço novo que chama Victor aqui na empresa? Sheila, ele é o gerente temporário que a gente contratou pra ajudar na situação quando você tava fora. Mas o pessoal tava gostando dele. O que é que houve? Nada não, Marcelo. Eu tive o primeiro contato com ele agora há pouco na Copa. Acho que você vai gostar dele. Depois chama pra conversa, alguma coisa. Ele respondeu bem. Ele superou as expectativas. Tá bom. O meu caso foi mais isolado. Esquece. Bom trabalho, tá? Caso isolado, chefe? Como assim? Olha só. Uma salinha própria. Uma curiosidade. Sabia que essa salinha ia ser minha? Só que, como eu tô mandando em tudo, então eu decidi pegar a do chefe. Olha só. Trouxe pra você. Mas não tô entendendo por que você me trouxe tudo isso. Sabe o que que é? Eu acabei gostando tanto da sua cara, assim... Parece que eu gostei da sua pessoa. Então, como você me serviu uma água muito boa, eu pensei em trazer algumas coisas pra você me servir também. Você acha que eu vou servir você fazendo a parte do serviço geral? Desculpa, mas não é a minha área. Se negando a fazer o trabalho, deixa eu te explicar uma coisinha. Você faz o que eu mando, porque quem manda aqui sou eu. A não ser que você queira ser demitida. Desculpa, rapaz, mas a empresa não vai me mandar embora. Até mesmo porque a minha função é outra aqui dentro. E eles prezam muito pelo funcionário que tem caráter. Você tá querendo insinuar que eu tô sem caráter? Olha só, você tá perdendo noção. Eu vou repetir só mais uma vez. Quem manda aqui sou eu. A empresa sou eu. É a minha vontade que você vai fazer. E olha só, você tá tendo muita sorte, porque eu tô tentando deixar você com a minha capaixa. Entendi. E o que eu ganho com isso, fazendo tudo isso pra você? Não. Eu não deixaria ninguém mexer com você. Te defenderia e ainda talvez te daria um agrado pra mim. Olha aqui, eu não vou aceitar e você não vai continuar dentro dessa empresa. Você tá achando que tá o quê? Na pré-escola que vai sair me dedurando pros professores? Você tá se esquecendo que a última voz é a minha. Você quer brincar de hierarquia, rapazinho? Então vamos lá. Eu sou a dona deste lugar, entendeu? Sheila Morena. Agora eu vi mesmo. A única coisa que você tem de semelhante com a Sheila é um nome. Porque realmente é um nome de pobre, né? Convenhamos. Já de pessoa pra pessoa, você é de classe mágica e ela é de classe cifra. Pois eu tenho orgulho do meu nome. Porque graças a ele que eu tenho esse império todo aqui hoje, tá? Agora você, lobo, você tá mais pra ovelhinha, né? Fala sério. Você tá perdendo a noção mesmo, né? Se coloca no seu lugar, mulher. Licença, dona Sheila. Os investidores disseram que tá tudo certo pra reunião mais tarde, ok? Licença. Não, dona Sheila. É você mesmo, então? Sim. Sou eu mesma. Tá surpreso? Bastou entrar um colega de trabalho pra confirmar isso pra você e ter certeza de que eu sou a dona deste lugar? Me desculpa. Eu não teria te tratado assim se eu soubesse. Independente de como eu estivesse vestida, só porque eu vim simples hoje trabalhar sem maquiagem, sem brinco, você me julgando pela aparência, está errado, rapaz. Eu até pensei em deixar você no cargo, sabia? Porque eu fiquei sabendo que você é um ótimo funcionário. Só que agora eu cheguei e vou tomar as rédeas dessa empresa novamente. Eu quero que você passe no RH, pegue as suas coisas e some da minha empresa. Pô, dona Sheila, não faz isso. Me dá mais uma chance. Eu peço humildemente. Olha, eu faço até os serviços gerais. Não, rapaz, sinto muito. Você vai recomeçar em outra empresa, em outro lugar. Sabe por quê? Porque você é totalmente sem caráter. Não dá pra confiar em você nem esse tipo de serviço dentro da minha empresa. Me desculpa. Como que pode? O garoto nem saiu das fraldas direito e já querendo cantar de galo dentro da minha empresa.